Estamos em Gramado, na Serra Gaúcha, e queremos convidar vocês a vir com a gente no primeiro parque aquático indoor do Brasil e visitar seus quatro andares e sete piscinas de águas termais. Vamos nessa? Então chegamos aqui no guichê, a Clary já está com o voucher dela. Eu não vou pagar porque meu nome é Alvaro, eles já sabem quem eu sou. Então, pessoal, é meu aniversário, tá? Então, aniversariante não paga, tem que chegar aqui com um documento e ela faz a liberação aqui. Mais uma atração sem custo, não tem aniversário, não é presente de aniversário. Então, pessoal, para quem não segue a gente no Instagram, a gente sempre está com essas dicas, né? E essa a gente já botou. É, tanto Snowland quanto Okamotion, no dia do aniversariante, não paga. É só apresentar aqui, né, a carteirinha de identidade para comprovar que é o dia do aniversário e aí pode entrar de graça. Para ver que é verdade, não era mentira o que a gente estava falando lá, né? Essa é uma super dica. Esqueceu o biquíni, não trouxe o biquíni, veio para cá, não sabia e decidiu e depois não tem problema, ó. Tem roupa de banho de tudo quanto é jeito, tudo quanto é tamanho. Mulherada, biquíni, biquíni ali, tem sunga, tem toalha, tem tudo aqui dentro. Então, fui para Gramado, não sabia que tinha essa atração aí e vou querer fazer, não tem problema. Pode fazer que aqui tem tudo para ti. Eu ainda aconselho comprar, acho que lá dentro de Gramado deve ser mais barato que aqui, mas tudo bem, né? Então, aqui, pessoal, antes de entrar para as piscinas, tem a área dos armários, que daí dá para colocar mochila, bolsa e depois ficar à vontade na parte das piscinas. Então, gente, olha isso aqui. Esse aqui é o primeiro parque temático aquático indoor da América Latina. E olha só, para quem vai para Gramado, ele fica apenas 7 quilômetros do centro de Gramado. Então, fica pertinho e é uma das principais atrações aqui de Gramado. E aqui que vocês estão vendo é o primeiro andar. Sim, primeiro andar, porque o parque tem 4 andares de piscinas e águas termais. Aqui que vocês estão vendo, ó, já são jatos maciaceadores, né? Para fazer massagem de água quentinha, quentinha, 36 graus Celsius. Sim, é bem quente, gente. E olha ali, gente, que eu estava olhando. Ficar ali relaxando, numas mesinhas dentro da água, faz o pedido, pega uma cervejinha, um drink, uma água, seja o que for e toma ali. Que delícia, dá para passar o dia inteiro aqui. Vamos conhecer o resto. Música 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 Gente, olha isso aqui, uma piscina com onda. O nome dessa piscina é Piscina Chebun. Olha que legal. Não é só para criança não, ela é rasinha, mas é para todo mundo, né? Ai, eu daqui a pouco, gente, eu estou gravando, mas daqui a pouquinho eu vou ali. Olha só, olha a piscina com onda. Música 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 Tchau, tchau. E olha aqui, gente, tudo que vocês viram até agora era só no primeiro andar. Esse segundo andar aqui é só a área kids, é só a parte infantil e olha a quantidade de piscina e de brinquedo que tem. E aí o segredo de vir até aqui, o aquamuxa, é aproveitar e relaxar, né? Águas termais, aqui fora a água fica a 36 graus, lá dentro ele falou que fica mais, né? A piscina com ondas diz que sai, chega a 50 graus, né? Exatamente, muito quente mesmo. E aí eles têm um sistema de resfriamento, porque senão ninguém vai aguentar ficar na piscina com 50 graus. E no inverno, quando aqui tá funcionando, não entra pela rua. É claro, pode também, ah, vou entrar pela rua, né? Mas a entrada fica por lá, ó, entrada e saída. Lá dentro fica climatizado, né, pro inverno, porque aqui vai tá fazendo, sei lá, 0 graus, 3 graus, 5 graus, 8, menos um, de repente também uma sensação térmica, e tu faz a entrada e a saída lá pela portinha já por dentro da água. E lá dentro vai tá quentinho, então tu não toma um choque térmico. E diz que fica uma névoa aqui em cima, diz que é muito bacana. Gente, ali a água sai bem quentinha, e aí eles fazem uma amassada, nossa, eu vou voltar pra lá. E aí 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 Tem um tobogã também pessoal, um aremo do laranja, para todas as idades, mínimo de um metro e vinte. E eu vou ir, eu vou ir. Vamos comigo? Bom, agora o laranja, também estou mudando, o amarelo é amarelo. O amarelo eu tomei toda água, agora eu tomei o meu laranja, olha lá. Tomei de novo coragem. E acabou né amor? Gente acabou, que atração incrível, o Aqua Motion aqui de Gramado. Imperdível esse passeio, gente assim ó, sem palavras. Tira um dia inteiro para vir para cá, relaxar nas águas termais, é muito bom mesmo, estamos recomendando muito né. A primeira dica é vem cedo, sabe por quê? Porque se você vir tarde, vocês vão se arrepender, porque tem tanta coisa para fazer aqui. Então vem na hora de abrir 10 horas e fica até as 18, porque tem comida, tem bebida, tem toda a infraestrutura aqui dentro para passar o dia. Nota 10. Agora a segunda dica eu vou dar para vocês, aí vocês devem estar pensando assim, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho melhor. É gente, essa é a, presta atenção que essa é a principal. A segunda dica é o seguinte ó, prepara o coração, essa é a principal dica. Tragam toalha gente. Tragam toalha. Sabe por que trazer toalha? Porque a gente não trouxe, agora nós vamos ter que caminhar até nosso hotel assim, molhados. Eu vou assim, é vergonhoso, ah tá chato, mas eu vou caminhar até nosso hotel. Porque a gente esqueceu toalha, então tem que trazer toalha, não tem toalha aqui, tem para vender, tem para vender, para emprestar não. Então gente, se vocês gostaram desse vídeo, dá um like, ajuda muito nosso canal. Qualquer dúvida assim, sobre preços, alimentação, como é que é a comida, se a gente gostou da comida ou não, deixa ali no comentário que a gente vai sempre responder. Se gostou do vídeo, que nem a Clare disse, deixa o like, ativa o sininho, já nos segue cara, nos segue que a gente está sempre postando coisa nova aqui para vocês. Tchauzinho gente. Valeu. Tá achando que é mentira né, que a gente não vai caminhando né, a gente vai olhar o parque ó. Tchau randone! Oh, 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 oh I'm just saying if I was your girlfriend